E o Lucian Piquetti tem notícia boa para quem está precisando trabalhar, é o mutirão do emprego. São mais de 100 vagas para duas grandes empresas aqui da nossa região. Conta aí, Lucian. Olá, Jasson, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. Em dois dias, nesta quinta e nesta sexta-feira, serão ofertadas mais de 100 vagas de emprego, em mutirões de emprego, em ruas da cidadania aqui da capital paranaense. Para você, que está aí do outro lado e quer terminar o ano empregado. A Melissa Cristina Alves Ferreira, ela trabalha aqui na FAS, tem mais informações para a gente sobre esses mutirões. Nesta quinta-feira, quantas vagas serão ofertadas, Melissa, e para que empresa? Na próxima quinta-feira, nós estaremos com o processo seletivo da Rede Madaloso. São 13 vagas para atender uma demanda de uma nova unidade que eles estão abrindo aqui no município. E na sexta-feira, nós temos também 90 vagas com a rede do Max Mufato, né? Ou seja, 103 vagas em dois dias. Essas pessoas que querem se candidatar a essas vagas, elas precisam fazer uma inscrição prévia, precisam ter experiência, como é que faz? Isso. O requisito da vaga é um ensino fundamental. Essas pessoas devem se dirigir às unidades das Ruas da Cidadania, na quinta-feira, na Rua da Cidadania da Regional SIC, e na sexta-feira, na Rua da Cidadania do Boqueirão. Então, tá aí, Jasson, você aí de casa, que está à procura de um emprego, já foram mais de 100 mutirões do emprego somente neste ano de 2022, aqui na capital paranaense. Mutirão nesta quinta-feira, também na sexta-feira, com mais de 100 oportunidades para você terminar 2022 empregado. Eu volto com você, Jasson. Valeu, Lucian. Obrigado, obrigado, Lucian Piquete. Boas oportunidades de trabalho, hein, gente?